É hora de conhecermos o projeto Estruturar para Beneficiar, da Coopertranse, que fica na cidade de São Carlos, no interior paulista. O objetivo foi a construção de uma nova sede para a cooperativa, trazendo mais economia, segurança, educação, lazer e qualidade de vida aos associados. São 20 mil metros quadrados com amplo estacionamento e vigilância 24 horas. Tudo feito com recursos próprios da cooperativa, de forma sustentável, transparente e democrática, com votação em assembleia. O resultado foi o melhor acolhimento aos cooperados e funcionários da cooperativa, com melhoria da qualidade de vida e fortalecimento da união e cooperativismo.